oi oi pessoal sejam muito bem vindos ao meu canal eu sou o robson e o vídeo de hoje como vocês já viram na descrição vai ser de um super vlog no vitinho parque o vitinho parque é o maior parque itinerante do brasil está luxuosamente instalado aqui no estacionamento do shopping é dom pedro em campinas esqueci né gente e agora vou falar um pouco sobre os valores e os dias de funcionamento o parque está abrindo segunda a sexta das 17 às 22 horas e o valor do ingresso é 60 reais por pessoa para brincar à vontade lembrando que esse valor é o valor promocional da meia entrada né e de sábados domingos e feriados o parque abre das 14 às 22 horas e o valor do passaporte é 80 reais e essa promoção de todos pagam meia é por tempo indeterminado já estamos aqui na fila para adquirir nosso passaporte tá enchendo gente olha que acabou de abrir já entrou uma boa galera gente já estamos subindo misericórdia ai que medo faz tempo que eu não vou nisso senhor ai vou só Bismarck eu estou com medo ai meu Deus eu estou com muito medo sério senhor ai meu Deus nossa é muito alto faz gente faz muito tempo que eu não vou isso voa do céu eu Eu tô cagando, gente. É muito alto. Eu tô tremendo, gente. Eu tô tremendo. Ai, Senhor. Misericórdia. Misericórdia, agora. Segura a porta. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Eu tô cagando, gente. Sério. Não sei porque que eu inventei. Ai, Senhor. Eu tô tremendo. Me dá, Senhor. Ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, estamos no búlcer agora Ó a tremedeira Rô, fala um oi aí pro pessoal Ai, nem fica o que a gente inventa, né Rô? Começou, gente Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, Senhor Meu Deus Gente, estamos muito altos Ai, eles pararam pra colocar mais gente lá É, o pessoal lá embaixo Ai, meu Deus do céu Eu já tô arrependido Ai Por enquanto foi tranquilo A primeira descida foi tranquilo Eita Meu Deus Senhor Meu Deus do céu, Senhor Ai, tá me dando ânsia Meu Deus do céu Tá me dando muita ânsia Ai, meu Deus Ai, Rodrigo, eu não vou mais em nada Eu tô cagando Ai, Senhor Meu Deus Ai, meu Deus Ai, Senhor Senhor, Jesus Meu Deus Ai, ai Meu Deus, Senhor Meu Deus do céu Meu Deus Eu tô tremendo Gente, eu tô passando mal real Sério Eu tô passando muito mal Nossa, eu tô passando mal real Gente, Vitinho Parque Tá de parabéns Olha o banheiro químico Que belezinha Acabei de utilizar, ó Tudo bem limpinho Organizadinho, ó Estão de parabéns mesmo Gente, eu tô passando Gente, eu tô tão medroso Qualquer coisa eu tô com medo Olha o pôr do sol que maravilhoso Olha, tá caindo agora Não sei Ai, meu Deus do céu Por quê? O caramba Por que que eu tô me incomoda? É muito Olha o outro Eu tô descendo Eu tô descendo Ai, meu Deus Quase caí fora aqui do carrinho Ai, meu Deus 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 Ai, queita Meu Deus Chegamos, gente Eita Ai, esse barulho Me dá tanto medo Ai, meu Deus Tchau, moço Ai, senhor Ai, ro, eu tenho muito medo Olha o pôr do sol Cadê? Nossa, gente Olha o pôr do sol Que maravilhoso Tá perfeito Ó, montanha ali É que o jeito que eu tô segurando Não dá pra filmar tudo, sabe? Porque é o jeito mais seguro, né? Ai, gente A sensação de morte Ai, meu Deus Ai, ro Gente, olha a altura disso Ai, meu Deus Ai Ai Ele dá um tranco antes Ai, meu Deus Solta, moço Ai, senhor Meu Deus Meu Deus Ai Gente, já estamos na rodula gigante Vejam o pôr do sol ali no fundo Que coisa mais linda E olha a estrutura dessa roda gigante, gente Coisa de primeiro mundo mesmo Estamos aqui diretamente de Paris Parecida do Norte, gente Mentira, estamos no Shopping Dom Pedro do Vitinho Parque Gente, tá tudo pra nossa carreira esse parque Tá tudo, tudo, tudo Já fomos duas vezes no elevador Na Shock Tower Fomos no Booster Fomos no Extreme Mas eu vou começar a gravar agora pra vocês Que tá anoitecendo Assim, tá tudo, tudo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Vai soltar, gente. E aí Olha o Rodrigo. Ai, meu Deus. Ai, que frio na barriga. Meu Deus. Meu Deus. Me dá muita tontura. Me dá muita tontura. Nossa, que tont... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente, gente, eu não sei porque que eu vou dessas coisas. Porque eu faço mal real, senhor. Agora eu vou no carrinho de bate-bate. Gente, agora nós vamos nesse, ó. Jumbo Circus, que é de criancinha. Mas olha que colorido, que legal. Ai, eu adoro. Eu vou em todos que eu puder, gente. E é super legal lá dentro. Estamos entrando aqui no Jumbo Circus. Estamos entrando aqui no Jumbo Circus, gente. Vamos ver como que é, né? Ai, eu adoro. Ai, o chão gira aqui, ó, gente. Ai, eu caio já, né? Ai, não vou nem pisar nisso aqui porque eu... Ai, não vou nem pisar porque vai que eu caio. Vejam que legal. Passo confinado. Ai, que medo. Ai, meu Deus. O que eu faço aqui? Ai, senhor. Ai, que cheia para fazer ali, será? Ai, tem um circuito maravilhoso aqui em cima, gente. Dá para subir por aqui também, ó. Veja que legal aquele túnel. Eu quero fazer um bumerangue ali, rodo o túnel. Bem aqui no túnel, só que fica lindo. Grava assim, faz uma... Gente, dá a impressão que isso aqui está tudo girando, olha isso. Nossa, eu não consigo parar em pé. Meu Deus, não dá para parar em pé, né? Meu labirintite vai lá para o céu hoje. Olha que legal. Como que passa... Para que serve isso aqui para passar dentro? Gente, super legal esse brinquedo. Eu amei. Eu queria fazer uma fotoconceito aqui, mas e o medo de cair e me esborrachar? Já desisti da foto, né? Olha o parque por este ângulo, com a câmera aberta. Estou tremendo. Estou tremendo. Estou tremendo. Estou tremendo. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Esse corpo é muito ruim. Meu Deus. Nossa Senhora. Amém. Eu estou simplesmente encantado com cada detalhe do parque, gente, encantadíssimo. Agora eu vou comer meu bom cachorro quente, né, porque eu não sou fraco, espero que eu não bote tudo para fora depois. O Rô já passou mal, coitado, tava uma tontura. Vou pegar meu bom cachorro quente, gente, e uma água para o Rô, que ele tá passando mal, coitado. Tá bom. Uma filuxa, né, gente, para pegar. Já peguei a água do Rô aqui, gente, e minha boa cocula, né, cadê minha dieta? Vamos preparar meu cachorro quente aqui agora. Já peguei meu bom cachorro quente, gente, e vou devorar. Vem duas salsichas, acredita, Rô? Nossa. 20 reais. 20 reais, gente. O cachorro quente mais o refrigerante. Adoro. Olha a galera animada, gente. Olha quanta gente no parque. Uma galerinha super animada. Vamos de novo nesse, Rô? Pode ser. Olha quanta gente no parque que às vezes tô daí. Um chavinho�ום Hiskoia. Jovito Fire. Começou, gente Ai, já, já, eu vou Agora eu vou no aviãozinho, gente, telecombate Super legal O Rô não quer ir, né, Rô? Nenhum mais Eu acho que vai começar, gente Verde sobe, vermelho desce, ó Vamos lá, moço, liga aí Começou Ai, que delícia, adoro Começa bem devagarinho Já pode subir? Ai, nossa, sobe mesmo, hein Que legal, gente Faz muito tempo que eu não vendo esse brinquedo Ai, meu Deus Vermelho desce, cadê? Ah, desce mesmo Desce, sobe, sobe, sobe Ai, gente, eu adoro Lembra muito do meu infante esse brinquedo Que legal A galera Cadê? Tem um polvo lá embaixo Vou descer, hein Vou descer Tá uma delícia descer Vai, agora sobe, sobe, sobe Ai, gente, eu sou pior que criança mesmo Olha, 31 anos nas costas Brincando de aviãozinho Eu gosto mesmo Tô na altura máxima, né Vou descer Aí dá uma tonturinha básica, né, menina Gente, olha o tamanho do crepe que o Rô comprou Faz assim, Rô Mostra ele assim, ó Mais perto Olha que crepão Depois você me fala se ficou bom, hein Se é bom Olha que E aí E aí Tem também o carrinho de bate-bate que aqui chama Autopista Tudo muito novo, gente, tudo muito maravilhoso Gente, tem brinquedo para todas as idades Olhem que legal esse aviãozinho Tem até uma tela passando um desenho, parece, deixa eu ver Nossa, muito chique, hein, adorei Olha, que legal Todas as companhias aéreas É verdade, eu não tinha reparado Agora que eu descobri que pode ficar em pé, gente Vou filmar o parque aqui de cima para vocês Pagadisco ali que eu não fui ainda no samba A parte das camas elásticas ali para as crianças A gôndola da roda gigante é gigante mesmo, gente Olha o Xtreme ali, eu vou de novo antes de ir embora ainda Quero ir no Presidense No Booster de novo eu quero ir Ai, quero ir em todos, gente, já fui tantas vezes Vejam o pássaro do Dom Pedro, gente Está cor de rosa por conta do Outubro Rosa Que legal A câmera está desfocando, aqui tem muita luz Gente, eu estou apaixonado pelos detalhes do parque Carrossel, olha que carrossel mais bonito Ai, são com os personagens da Disney, gente Adama e o Vagabundo, Rei e Leão, Cinderela, Simão e Pumba O que é o outro ali? Madagascar, Aladim, Bambi, Branca de Neve, Alice no País das Maravilhas, Dumbo O que é o outro ali? O que é o outro ali? O que é o outro ali? vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não se esqueça de se inscrever aqui no canal deixar aquele super like e clicar no Sininho para ativar as notificações eu vou ficando por aqui um super beijo e até o próximo vídeo